Doutor Henri Maksud. Senhor. Sua vez. Minha vez para falar o quê? Eu vi muita coisa aqui, muita coisa está correta, etc. Eu acho que certas coisas levam a discussões infinitas. E são discussões que eu, com a minha idade já avançada, chegando aos 100 anos, eu ouço há 50 e tantos anos. Que idade o senhor tem, desculpe? Eu tenho 79, perto de 100, mais perto de 100 do que quem tem 50. Mas então, eu já ouvi muita coisa nesse meu tempo. Mas você me fez uma pergunta e eu vou ser obrigado a responder. Você falou, mas como? Você fala que nós precisamos crescer. Nós estamos crescendo, crescemos 5, não sei quantos por cento e tal. Eu li um jornal ontem, estava lá na manchete, está dizendo... O pessoal está dizendo que foi 4%, mas não é 4%, é 4,1%. Quer dizer, nós estamos discutindo baboseira, gastando tinta, gastando papel, engambelando as pessoas que estão interessadas nesse assunto chamado crescimento. E o Ciro não vai me interromper. E o problema é o seguinte, 4%, 5%, 6% para o Brasil, agora, entende? É bobagem. O Brasil precisa crescer durante muitos anos. O que me interessa é pensar lá longe, tá certo? Se é politicamente impossível, não me interessa. Eu vou jogar a ideia, entende? E quem estiver interessado, capte a ideia e faça alguma coisa, pelo menos tendendo para aquele caminho. Pode levar 200 anos para chegar lá, mas pelo menos vai para aquele horizonte e não fica sem saber para que lado ir. Muito bem. Então, para o Brasil, no Estado que está hoje, acumulando miséria há 20 e muitos anos, certo? Miséria em todos os setores da população brasileira. Ele precisa crescer a níveis muito elevados, durante muitos anos. E eu diria, quando eu falo muitos anos, eu estou falando 20, 30 e tantos anos. E para isso é preciso haver sustentabilidade nesse tal crescimento. E a sustentabilidade não é o que eu leio todo dia e ouço pela televisão, pelo rádio, etc. Precisa ser alguma coisa muito mais revolucionária. Agora, existem duas ou três coisas que eu, como empresário, como cara que está assistindo esse negócio há um bocado de tempo, e estudando e vendo esse tal, e não estou interessado em política partidária, nesse troço todo, eu diria o seguinte, tem algumas coisas que tornam impossível o crescimento, como eu disse antes. E eu falei sobre um axioma aqui. Esse é um axioma que é real. E quem conhece um pouquinho de economia sabe que não haverá crescimento real da economia sem que haja um crescimento real dos investimentos na economia. E vou dizer mais, para agradar alguns aí. Não haverá um crescimento real dos salários sem que haja um crescimento real dos investimentos per capita de trabalhador. Que é a mesma coisa que a primeira coisa que eu falei. Mas não adianta apenas trazer capital fixo, quer dizer, formar poupança para isso. É preciso ter também aqueles chamados investimentos não convencionais. Esse físico é o convencional, os não convencionais. Que envolve tecnologia, que envolve educação, que envolve investimentos no homem. Precisa vir correlatamente com o outro. É importante isso, distinguir. Crescimento econômico de desenvolvimento. O desenvolvimento passa pela melhoria das condições de ser humano. Muito bem. Mas agora, é importante entender, e eu não quero sair por esse ramal agora, tá certo? Então vai ser alguns segundos só para dizer isso. É o seguinte. Não adianta também falar, o problema do Brasil é a educação. Nós precisamos formar mais gente, formar mais isso. Olha, a União Soviética, e eu assisti lá, eu vi lá, tá certo? Quase toda a população tem o doutorado. Todo mundo. E eles não sabem fazer papel higiênico, não sabem fazer batedeira para casa, etc. Quando eu estive lá, convidado pela Academia de Ciência da União Soviética para fazer um debate com um think tank lá dos Estados Unidos, fui convidado, estavam lá. E eles declararam isso, no começo da perestróica. Por quê? Eles, todo mundo virou doutor, etc. Conseguiam fazer foguetes para a Lua e fazer guerra para o mundo, etc. Mas não sabiam fazer uma toalha de banho. Bom, mas deixa para lá isso. O importante é o seguinte. O Brasil precisa crescer a níveis muito elevados. Que nível elevado? Exatamente, eu não sei, não estou muito interessado em calcular exatamente. Nem é possível calcular, nem dosar o crescimento. Nenhum governo consegue dosar o nível de crescimento. O governo pode atrapalhar o crescimento, se quiser. Mas eu diria coisa de 15 ou mais por cento. Vamos dizer 12, 10, 12, 15, tal por cento durante muitos anos. Para isso é preciso ter um nível de poupança bem elevado. O Ciro mencionou um número aí, 26, 27, não sei o que por cento. Eu diria isso mesmo. Falou em 25 por cento, chegava 25 por cento, não 18 ou 19. Pois é. Aliás, é o mesmo discurso do doutor Jorge Guedal e o Rampetri, que tem essa mesma cifra. Muito bem. O Ciro, 27, não importa. Eu sei que precisamos crescer bastante. Não ficar discutindo se é 4,4,1 ou se é 5,2, 5,1. Deixa eu pegar os ganchos na questão da... Não vai sobrar nada. Deixa eu só terminar aqui essa coisa. Para isso nós precisamos fazer algumas reformas revolucionárias. Qual é a primeira? Fecha o governo. Qual é a... O Ciro já disse aí. Qual é a preponderante? Resumiu mesmo. Qual é a reforma principal? Eu acho que existem... Três. Três coisas. Quais são? Fundamentais. Mas não é reforma, não. É acabar com a coisa e fazer alguma outra no lugar. Uma delas é a questão previdenciária, que só traz déficit e poderia ter um sistema que formasse poupança física para investimento na economia. O Ciro já conhece, nós já conversamos isso. Segundo. Muito bem. A segunda. Tributária. Acabar esse troço que tem aí, um monte de tributos, etc. E dizem que é 35, tantos por cento sobre o PIB. Mas ninguém quer abrir mão de tributo? Não, não interessa. Se ninguém abrir mão, não vai ter reforma nunca. Desculpe. Aí, se nós formos falar, ninguém abre mão, então eu vou contar a piada do chefe da estação, que eu vou contar logo no fim da história. Chefe da estação. Lembra aí do chefe da estação. Mas agora, dizem que nós estamos entregando aí nas mãos do governo trinta e tantos por cento. Eu diria que passa dos cinquenta e muito dos cinquenta por cento. Eu não quero que fiquem pensando que eu sou maluco, dizendo que chega perto dos cem por cento. Mas, em todo caso, se pensarem um pouco, vocês vão ver que tem uma porção de coisa escondida ali atrás e vai longe. E a terceira? A terceira, essa aí, essa aí, trabalhista. Legislação trabalhista. Legislação trabalhista é a coisa mais... Que flexibilização? Nada. Acabar com aquilo. Cortando direitos trabalhistas? Não, não tem nada de cortar direitos trabalhistas. Não existe... O trabalho não acomode. Não existe tal... O trabalho não acomode. É o livre-mercado do trabalho. Não sou a favor nem contra. Aí paralisa o país. Não, não paralisa coisa nenhuma. E se paralisar, para, então pronto, para para pensar. Pronto. Agora. Mas que precisa reformar, porque isso está destruindo o país. Impede o país de crescer. Essas três coisas. E tem outras coisas subsidiárias, mas impede o país de crescer. Mas é um intervalo, o senhor começa, deputado Ciro Gomes. E essa questão... Que nem na escola, pedindo a palavra aqui. O senhor vai ter agora. Essas questões levantadas pelo doutor Maxudzi são todas muito boas. Sim. As manchetes são as corretas. As coisas que nós todos queremos é desenvolvimento econômico, econômico, social... Precisa começar pela coisa. É aquele caminho, vamos lá, mesmo que não fizeram tudo. Agora, por que, doutor Ciro Gomes, que tanta gente lá fora progride a taxas consecutivas há anos? Não é só China e Índia também. Porque eles não têm isso que eu acabei de falar. Tem Irlanda, tem Rússia, até a Turquia, que é um país, está aí acima de 6% e tantos outros. E nós não vamos nesse ritmo. Pergunta aí. Porque eles não têm essas coisas que eu falei. Bom, então é porque não tem essas mazelas que nós temos. Não tem.